Nono Genaro tá aqui ó, quanto tempo a gente perdeu essa ligação e agora tá reencontrando o Nono Genaro de novo. Boa tarde, tudo bem, Nono Genaro? Boa tarde, filho. Mas olha, tô bem agora, né, vendo vocês aqui na rádio, mas é, chega me dar arrepio, viu, só de entrar dentro desse estúdio aqui, viu. Ver vocês, a saudade que dá, né. Se arrepio no fio do lombo, cara. Não, não, só nos braços. Só nos braços. Só nos braços, não, no fio do lombo é um perigo, né. Pra se arrepiar na nuca é mais perigoso ainda. Mas, Dio Santo, mas tu não viesse. Não, fiquei vovô. Parou, parou no tempo. Parei no tempo. Mas que legal. Eu vim aqui pra dar abraço no Eduardo, não achei ele hoje. Ah, é, você encontrou a Robriana, hein. Sim, ela já deu um abração nela, né, também tá jovem, né. Tá jovem e a Robriana. Continua bonita, né, linda assim, sempre foi, né. Aí não é comigo. Não, mas eu tô falando a verdade, né. É, não, quem fala a verdade não merece cacigo. É, quem fala a verdade, fala a verdade. O que que tu tem feito, né, e a tua esposa, hein. A Genoveva. A Genoveva. A Genoveva tá ali dentro da Vemaguete, ali do outro lado da rua, ali nessa vila. A gente tá de Vemaguete aí hoje. Vem sair, sai hoje de madrugada, de passo fundo. A turista tá com cheiro de óleo diesel, vai a dois tempos. É dois tempos, é aquelas, é, três carburador tem. Tá, mas o cano tá furado, a fumaça vai pra dentro. Sobe um pouco, né, sobe um pouco de fumaça. A gente fica com essa catinga, né. Mas a Genoveva não tosse, hein. A Genoveva, mas o problema, ela cuida, eu vou falar assim, cada vez que ela tosse, ela peida, então ela tem que, vou falar baixo, né, pra ninguém escutar. Então tá com esse problemático. E tu tá fazendo esse programa, vai ter cinco ainda, não? Tô fazendo, não sei como é que tá me deixando, mas tô fazendo. Tô fazendo. Quando ninguém é isso. E tem futebol, depois. Tem o Carlos Costa ali, não sei se tu lembra. Carlos, como? Costa. Costa. Ah, sim. Ah, Deus santo. Mas aquele sapéu, será que ele quer vender ou não? Aquele sapéu é de boiadeiro ou qualquer? De boiadeiro. Não, olha fazendeiro, agora tem a fazenda do Carlos Costa aí. Fazenda do Carlos Costa. Não, é Costa. Não, eu entendi, eu entendi. A gente se atrapalha um pouco, né, mais as coisas assim. Tu já deu os horóscopos de hoje ou não? Não, não dei, hoje não damos mais horóscopos. Não dá mais os horóscopos, eu queria ver como é que tava a minha sorte, viu? Qual é o teu signo, hein? Meu signo é signo, vai, tenho vergonha de dizer. Qual é o signo? Conta aí. Toro. Toro, tu é Toro? Toro, eu tenho vergonha de dizer, mas fala aí, que enquanto tu vai falando, eu vou escramuçando aqui, ó. Toro, Toro, Toro diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu dar o prefixo do Toro. Então dá o prefixo do Toro aí. Pode continuar agora, dá o... Olha, diz aqui, ó. O Nono de Genaro conta uma piada rápida que o pessoal tá chamando lá de Porto Alegre pra transmissão do jogo. Uma piadinha rapidinha? Piadinha rápida? Rápida. Quatro piadas, Dez. Estão chamando pro futebol? Boa sorte pro Elite. Pena que eu não te vi antes aqui, que eu tinha conversado mais tempo contigo. Mas o Nono me reconheceu que eu tô mais velho. Tá bom reconhecido, tá bonito, tá bonitão. Tô mais velho. Olha aí, rapaz. A Genoveva tem que ter feito bem. Ah, me faz, me trata bem, viu. Um abração pra todos vocês aqui, até outra hora. A gente vem de novo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Bratinho. Gosta da minha risada? Gosto, daí. Tchau. Tchau, Genaro.